Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou abordar uma questão que muita gente tem colocado ultimamente, questão de testemunhos. Ok? Porque tem algumas pessoas, inclusive instrutores, que estão divulgando que quando nós utilizamos gráficos de radiestesia, o testemunho masculino tem que estar voltado para o norte, enquanto que o testemunho feminino, a cabeça da pessoa no caso, teria que estar voltada para o sul, no caso de ser um testemunho feminino. Então muita gente tem essa dúvida e eu vou explicar aqui direitinho essa questão. Se você gostar desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Aproveite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E todas aquelas ações caridosas que nos ajudam a manter o canal. Então vamos lá. Sobre essa questão de testemunhos, como eu disse, Algumas pessoas colocam que quando se monta um gráfico, testemunho masculino, você coloca, se é uma foto, coloca a cabeça voltada para o norte, se é testemunho feminino, não. Isso não pode acontecer. Tem que estar voltado para o sul. E qual que é a validade desta ideia? Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente o que são testemunhos. Testemunho em radiestesia é qualquer elemento que nos ajude a obter ressonância com alguma coisa. Seja uma pessoa, seja um local, um determinado elemento, mineral. Então nós temos diversos tipos de testemunho, entre os quais fotos, que são muito utilizadas dentro da radiestesia. Quando eu monto um gráfico, a maioria dos gráficos, obrigatoriamente, devem ser alinhados com o norte magnético. Ok? Então vamos lá. Eu esqueci a bússola para fazer o vídeo. Vamos ver aqui, por exemplo, onde é o norte magnético desta sala. Então aqui eu vou girando até o momento que eu encontrar o norte. Então o norte magnético está mais ou menos nesta direção. Quando eu faço um trabalho para uma pessoa, por que eu mantenho o testemunho da pessoa virada para o norte? Normalmente porque o gráfico é virado para o norte, então você coloca ele voltado para o norte também. Ok? No caso de uma foto. Mas aí vem a grande questão. Não existe obrigatoriedade alguma desse testemunho estar voltado para o norte. Ok? Seja ele masculino, seja feminino. Tem muita gente que fala assim, Ah, mas eu coloco o testemunho feminino voltado para o sul e funciona. Funciona! Claro que funciona! Porque não existe obrigatoriedade. Ao contrário do que nós supomos, normalmente, porque como os gráficos são voltados para o norte, a gente coloca o testemunho para o norte também. Ok? Já sei, muita gente nesse ponto fala, Ah, Sérgio, mas calma aí. Você não pode dizer que um testemunho não precisa ser voltado para o norte. As pessoas sempre têm feito assim. Por que não precisa? Ah, eu acho meio estranha essa ideia. Ok, então eu vou propor um problema. Vamos tirar esse testemunho, que é uma foto, e vamos pensar num outro tipo de testemunho. Por exemplo, fios de cabelo. Eu tenho aqui alguns fios de cabelo que foram tirados de uma pessoa, sexo feminino, ok? E foi enrolado e colocado dentro de um vidro. Como que eu norteio isso? Como que eu deixaria testemunho voltado para o norte ou para o sul? Se eu tenho vários fios enrolados, né? Cada um numa posição. Então, eu não tenho como. Por isso que não existe obrigatoriedade alguma. Se você tem raspas de unha de uma pessoa, como que você vai colocar todas voltadas para o norte ou para o sul? Não existe essa obrigatoriedade. Isso daí você pode ficar tranquilo. Então, quanto a essa questão, não. O testemunho feminino, ele não tem que estar voltado para o sul. Essa é uma ideia, inclusive, que não existe na literatura da radiestesia, naquela literatura mais embasada, por assim dizer. E não existe nem a obrigatoriedade que o testemunho tem que estar numa determinada direção. Você imagina, se você montar o testemunho, então, se você errar aqui um pouquinho o testemunho, ah, não, a pessoa não vai receber aquela influência, o gráfico não vai funcionar porque saiu aqui um pouquinho. Não é assim que funciona. Ah, sim. Existem alguns gráficos muito específicos onde o testemunho tem posições corretas para serem colocados em relação ao norte. Mas essa posição é pesquisada no momento que você monta o gráfico e cada pessoa tem uma posição específica, independente de ser homem ou de ser mulher. Esses gráficos, inclusive, são abordados dentro do nosso curso sobre a utilização dos gráficos em radiestesia. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, aproveite para conhecer os nossos cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Cursos feitos com profundo embasamento técnico. Ok? Eu que produzo os cursos e tenho mais de 20 anos de experiência em radiestesia e radiônica. Então, se você quiser conhecer nossos cursos, tenha certeza que você terá uma excelente formação. É só entrar no site abaixo. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.